Hoje eu mato meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite que era assim, já vai mudar de mim Porra, prazer, bola, dele ser raiz E não é da coisa, o mundo é garanto E é essa porra, hoje E foi a noite que era assim, já vai mudar de mim Porra, prazer, bola, dele ser raiz E não é da coisa, o mundo é garanto E é nossa porra, hoje E quando nós cagarrar, daqui a bolinha, ele fala o cachote E assim, pronto, prazer E não é da coisa, o mundo é garanto E ela chegou, e ele falou assim Hoje eu tô desejando, eu quero te ouvir, ela me resolveu Eu quero dar essa palavra, beijando, ela chegou em mim, ele falou assim Hoje eu tô desejando, eu quero te ouvir, ela me resolveu Eu quero dar essa palavra, beijando, eu quero te ouvir, ela me resolveu Eu quero dar essa palavra, beijando, eu quero te ouvir, ela me resolveu E foi a noite que era assim, já vai mudar de mim Porra, prazer, bola, dele ser raiz E não é da coisa, o mundo é garanto Eu quero dar essa palavra, beijando, eu quero te ouvir, ela me resolveu Eu quero dar essa palavra, beijando, eu quero te ouvir, ela me resolveu Hoje eu tô desejando, eu quero te ouvir, ela me resolveu É da coisa, a coisa, a coisa, a coisa, a coisa Mas a coisa, a coisa, a coisa, a coisa, a coisa, a coisa A coisa, a coisa, a coisa, a coisa, a coisa E você é bom beijar